O que é o Júnior? Júnior Urso, Júnior Urso, Júnior Urso no ponto do marmante aos 13 minutos da etapa complementar Desafoga o povo preto e branco aqui no Mordo Júnior Urso clareou na entrada da grande área Bola melou pra ele, depois de muito esforço do Matério Meteu o pezão direito na bola Ela veio rasteira enviesada na Dioconel Veio queimando crema no fundo do barbante No cantinho direito, o agelor não chegou Com a Resende, o Galo na frente Suado do estilo do Galo Batalhou o Otero Conseguiu recuperar a bola E o Júnior Urso apareceu na entrada da área Achou aqui um espaço no canto direito Baixo, chute forte Pra fazer o gol do Alívio no Galo Vai Galo, vai Galo Canta alto pra massa ouvir Alô Palmeiras, alô Flamengo Galo tá chegando de novo Júnior Urso, Galo 1 Esporte Hã, nada Júnior Urso, Galo 1